Então, se você vai nadar uma prova de até 2km, 500, 1.500 ou 2.000, você precisa fazer 3 treinos na semana, mínimo 3 vezes na semana, e já adiantando. E com duas, dá? Dá também. Com uma, dá? Pode ser que sim, tem que avaliar caso a caso, tá bom? Então, cuidado com as perguntas aí, porque isso aqui não é uma regra, não é uma receita de bolo, mas é o que eu recomendo, tá? Então, provas de até 2km, nadar 3 vezes por semana, nadar um volume semanal de 5km por semana, o que dá mais ou menos 1.700 metros por treino, se você nadar 3 vezes por semana, vai nadar mais ou menos 1.700 metros por treino, durante 8 semanas. Então, você que tem o objetivo de nadar até 2km, que já vem nadando, se condicionando, não está parado, quer nadar até 2km, você vai nadar 3 vezes por semana, treinar 5km por semana, o que dá uma média de 1.7km por dia, né? 1.700 metros por dia, mais ou menos, em 8 semanas para se preparar para essa prova. Tá legal? Agora vamos para os detalhes, né? Então, alguns detalhes eu já falei, que esses volumes que eu comentei, são volumes baseados em pessoas que já vêm nadando, que estão com condicionamento mínimo, são números que eu considero o mínimo para você completar bem a prova, para você completar bem a prova, se você pensa em performance, se você pensa em resultado, talvez precise de mais do que isso, se você é um atleta experiente, às vezes com isso já dá conta, mas em geral, talvez precise de mais volume do que isso. O número de vezes na semana, 3, 4, 5, eu coloquei baseado no volume da semana, para poder fazer uma boa distribuição, então se você treina 3 vezes por semana, e teria que nadar 21km na semana, você teria que fazer um treino de 7km por dia. É muito mais fácil você treinar 5 vezes na semana, um volume de 4.000, do que você nadar 3 vezes na semana, um volume de 7.000. O que acontece nesse caso? Você tem mais qualidade nadando todos os dias, um volume menor, do que nadando 3 vezes na semana, um volume muito grande. Pô, Samir, mas cara, o único jeito de eu conseguir treinar, é realmente essas 3 vezes na semana, que é o caso na minha agenda, então beleza, então vamos fazer 3, treino de 7.000, e vamos fazer essa adaptação dessa forma. Agora, se você tem a disponibilidade de nadar mais vezes na semana, um volume um pouco menor, ótimo, porque você vai estar em contato com a água todos os dias, o que desenvolve muito bem a própria percepção, a sua percepção na água, a sua técnica vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais apurada, e você vai ter uma qualidade melhor no seu treino. Por que muitos atletas dobam treinos? Exatamente por isso. Imagina um atleta de alto nível que treina ali 15 km por dia, imagina ele fazer uma sessão de 15 km. Então o que ele faz? Uma sessão de 8, uma sessão de 7, ou uma sessão de 9, uma sessão de 6, enfim, aí vai a distribuição de cada um. E aí